Alô meus amigos, Erivan Senna, Joaquim de Santana e o grande DJ Reinaldo Remix Um forte abraço de Giovanni Dussan Outra vez eu tô nesse boteco, já tô me tornando um cachaceiro Mas hoje eu não quero beber, vou conquistar a filha do botequeiro Uma moça tão linda e tão delicada, eu jogando sinuca e ela tão mesada Nas bolas fáceis que errei Cada sorriso dela, uma jogada errada Ela tá me dando bola e eu sem fazer nada Coragem de chegar eu não tenho Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim Diz que tô apaixonado, sei que ela também tá a fim Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim Diz que tô apaixonado, por isso todo dia eu venho aqui É sucesso total Outra vez eu tô nesse boteco, já tô me tornando um cachaceiro Mas hoje eu não quero beber, vou conquistar a filha do botequeiro Uma moça tão linda e tão delicada, eu jogando sinuca e ela tão mesada Nas bolas fáceis que errei Cada sorriso dela, uma jogada errada Ela me dando bola e eu sem fazer nada Coragem de chegar eu não tenho Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim Diz que tô apaixonado, sei que ela também tá a fim Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim Diz que tô apaixonado, por isso todo dia eu venho aqui Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim Diz que tô apaixonado, por isso todo dia eu venho aqui Oh meu amigo, já uma ideia nela pra mim